Hoje é o dia 8 de março de 2021, que é o Dia Internacional da Mulher. E é por isso que hoje quem fala sou eu, meu amor. Pode ir ali, tá? Sabe o nosso filho hoje, parabéns. Parabéns, meu amor. Mas eu fico aqui no fundão, tipo castigo? É, pode ir. Ai, ai. Bom, muita gente ainda não entendeu. E é por isso que eu vou repetir. O Dia Internacional da Mulher não é uma data pra se comemorar com flores e chocolate. Eu gosto de flores e chocolate, óbvio, né? Se chegasse um buquê, uma caixa de bombom e tal, que eu gosto, eu vou adorar. Não vou devolver não, tá? Já entendi. Mas essa data não é sobre as coisas que a gente gosta de ganhar. E sim sobre tudo que tivemos que lutar pra conquistar. E se parece coisa de feminista chata falar do Dia da Mulher em 2021, então talvez outras datas ajudem a entender pra que existe esse dia. Por exemplo, o dia 19 de abril de 1879. Nesse dia foi aprovada uma lei permitindo pela primeira vez que mulheres estudassem em uma faculdade. Isso foi mais de 70 anos depois da fundação da primeira faculdade brasileira. Outra. Primeira vez que uma mulher se elegeu prefeita no Brasil foi em 1928. E sabe o que é curioso? As mulheres só ganharam direito ao voto em 1932, desde que com autorização do marido. Tá achando isso muito antigo, essas datas todas? Então a gente pula pra 1962. Foi criado o Estatuto da Mulher Casada, que determinou que as mulheres não precisavam de autorização dos maridos pra trabalhar. Faz menos de 60 anos. É, em 62 é muito pouco tempo atrás. Outra, outra, vai. Em 74 as mulheres deixaram de ter que levar um homem pra assinar o contrato do cartão de crédito. Em 77 ganhamos o direito ao divórcio. Em 79 o direito de jogar futebol profissional. Em 88, só 30 e poucos anos atrás, pela primeira vez, fomos consideradas iguais aos homens de acordo com a Constituição Brasileira. Parece que tudo se resolveu, né? Só que não. Só em 2002, a falta de virgindade deixou de ser um motivo legal pra anulação de casamento. Essa é inacreditável. Só em 2006, a Lei Maria da Penha foi criada. Merece aplausos. Só em 2019, o Jornal Nacional teve uma mulher negra na bancada. Em pleno 2021, as mulheres ainda recebem quase 30% a menos que homens na mesma função. Não merece aplausos. Em 2021, ainda temos que enfrentar violências, desrespeito, uma série de barreiras que toda mulher precisa encarar só por ser mulher. Um dia a gente vai poder parar de falar de igualdade de gênero. Mas esse dia ainda não chegou. Ainda não é hoje. E essa não é uma luta só das mulheres. É de todos nós. Posso terminar com você aqui, pelo menos? Impressionante você botando a cronologia dos fatos, como é muito recente essa história toda. E é absurdo que você vê hoje que são inacreditáveis, que ontem não eram permitidos. Por isso, seguimos na luta. Seguimos na luta. Feliz interação da mulher. Pra todas as mulheres. Pra mim é todo mundo. Pra mim é todo mundo.